Olá pessoal seja bem vindo aqui a mais um vídeo do canal para ajudar hoje eu vou mostrar para vocês essa lanterna aqui fazer um box um pouco de um review dessa lanterna da next tool eu comprei no aliexpress levou exatamente 20 dias para chegar e não fui taxado cada uma dessa lanterna aqui custou 172 reais já com frete e aqui são as principais características dela tem o modo médio alto e baixo médio 300 lume 9 horas de duração e 90 metros de alcance o modo mais alto 1.200 lume dá 4 horas e meia de duração de uso e 190 metros de alcance e modo mais baixo 20 lumes que é bem baixinho mesmo 100 horas de duração e 25 metros de alcance ele tem o certificado ipx4 resistente não é prova d'água mas é resistente a chuva respingo né e aqui é resistente a impacto a altura de um metro vou mostrar aqui com calma para quem tem curiosidade a bateria é carregado dá para ser substituir a bateria o carregamento via usb tipo c ele também serve como power bank que eu já vou mostrar botão de liga e desliga de um toque e led de alto alto brilho né aqui já não tem nada que só tem um código de barra e aqui também não tem nada bom vamos lá eu já abri aqui a embalagem nós sou só reembalar aqui para mostrar pra vocês como é que essa lanterna ela vem assim só com o cabo usb aqui já usb tipo c e tipo c e ela vem aqui com essa alça aqui é um tipo silicone estica não sei se é resistente né mas melhor do que nada bom as principais características dela aqui eu vou dar um pause aqui rapidinho bom voltei aqui eu só fui pegar treino aqui porque de cara eu quero medir aqui as dimensões para mostrar pra vocês tem 12 centímetros e meio 2,80 ela é bem pequeno mesmo podem ver aqui o prático bom mostrando aqui agora os detalhes que já tem uma vez aqui de que esquenta bastante e realmente se você pôr a mão aqui na potência máxima ela vai queimar sua mão não de imediato mas uns 15 segundos já machuca aqui é o botão de liga e desliga aqui está indicando a polaridade da bateria né você não inverter e aqui são os níveis de carga né da bateria sendo que aqui é 25 por cento 50 75 e 100 por cento aproximadamente né aqui ele é o corpo dele é tudo feito em alumínio aqui é o led principal e ele tem uma lente zinho aqui que ele faz refletir a parede do acrílico né jogando a luz a luz mais concentrado para frente é uma lanterna que eu vou fazer a demonstração aí no escuro para vocês verem eu gostei bastante eu mostrei aqui os níveis de carga aqui é o botão de liga e desliga o interessante é que se você quiser visualizar a carga da bateria é só simplesmente se apertar e soltar aqui ela vai acender os leds não sei se dá para tá dando para ver aí aí né ela tá em 100 por cento né e agora se você apertar aqui durante meio segundo ela vai ligar a lanterna pronto né ela liga no modo médio isso é muito bom porque a outra lanterna que eu comprei da mesma marca ela já liga na potência máxima e às vezes é meio incômodo isso é que liga na potência média você aperta mais uma vez ele vai na potência máxima e mais uma vez ele vai na potência baixa ele tem um pequeno delayzinho né quando você aperta ele não vai de imediato ele dá um tempo para mudar de potência mas com o tempo a gente acaba se acostumando rapidinho e para desligar é só fazer o mesmo processo desligar né se aperta por meio segundo ela vai desligar e se você quiser visualizar novamente a carga da bateria aperta só uma vez né que o led azul aqui vai indicar né a carga da bateria essa aqui é acrílico né e aqui essa moldura aqui em volta também é de alumínio é um produto bem trabalhado aqui é onde você vai recarregar a bateria da lanterna e também você vai usar ela como power bank aqui é para você colocar a carga na bateria e aqui é uma saída USB na qual você pode fazer um carregamento de um celular de um tablet né só de emergência mesmo que eu acho que é 2.800 mAh que você consegue extrair da bateria você vai conseguir extrair totalmente para não deixar a lanterna sem carga pelo menos o manual indica isso aqui tem umas inscrições aqui que eu não sei o que significa aqui também tem aqui e aqui tem a logo da marca next tour bom eu vou abrir aqui como vocês podem ver aqui ó ele tem um anel de vedação justamente para proteger da infiltração aqui vou mostrar um detalhe aqui a tampa do e aqui está a bateria a bateria da própria next tour pelo menos ela coloca o emblema dela aqui né íons de lítio recarregável o modelo dessa bateria é esse aqui ó 21700 que é de 4500 mAh eu falei 4600 né me enganei 4500 mAh 3,6V 16,2Wh a bateria é até que grande né e a duração dela eu ainda não testei né realmente é o que o manual está indicando ali mas se não for fica próximo eu vou fazer um teste aqui quando chega a noite né dela em funcionamento beleza bom o vídeo aqui hoje é curto né sem muita sem muitos detalhes já que não tem muitos detalhes para se mostrar e eu vou fazer um teste de carregamento aqui daqui a pouco eu volto bom pessoal eu vou fazer uma demonstração aqui de utilização desse powerbank improvisado né dessa lanterna um quebradalho eu queria fazer um carregamento de um celular mas eu acabei esquecendo o outro celular então eu vou fazer o carregamento aqui ó você vê que quando é que está USB aqui nessa porta maior que é de carregamento né e aqui eu vou fazer um teste de carregamento aqui dessa caixa da chave né pronto pronto aqui olha aí quando ela está piscando em vermelho está carregando tranquilo e aqui deixa eu ver aqui ó ela mostra o nível de carga né ela mostra o nível de carga né da bateria ó na medida que vai transferindo a carga para cá ela vai descarregando lá eu vou tirar aqui vocês vão ver que ela vai parar de piscar tirei desconectei o cabo ela parou de piscar isso quer dizer aqui o carregamento está sendo feito o ideal seria com um celular que aí daria para ver né o nível de carga mas acho que daí tudo para vocês entenderem aqui mais ou menos a ideia dessa lanterna aqui que é de simplesmente tirar você do sufoco na hora de aperto depois que você não tiver carga você poder usar esse power bank aqui né eu vou ligar aqui o celular vocês vão ver lá o celular já carregado olha lá né o carregamento lá já foi iniciado você tira aqui ela parou o carregamento olha lá aqui é só para quebra galho mesmo é uma emergência né e outra coisa que é como agora eu estou com o hábito de fazer pedaladas né e essa lanterna aqui é uma ótima lanterna para pedalada noturno já que a bateria dela dura muito e caso você esteja gravando vídeo ou usando o celular em uma pedalada seu celular já estiver descarregado ela vai te salvar ainda também que ela vai poder carregar as luzes de segurança aquela que fica atrás piscando vermelho né porque aquela bateria é muito pequena a carga dela a amperagem dela é muito baixa né e aqui você vai poder dar uma carga assim você nunca vai ficar sem a luz de segurança vou fazer o teste aqui de queimar a folha olha só pessoal no modo forte modo 2 modo 3 olha aí olha só tem cheiro de pipoca com cacau tem cheiro de pipoca com cacau tem cheiro de pipoca com cacau e pessoal vou fazer um teste aqui da lanterna aqui está no nível médio aqui agora eu vou mudar aqui para o nível máximo aqui lá tem uma lá atrás olha lá bom espero que você tenha gostado do vídeo na verdade tem o manual o manual dela aqui vou dar uma passadinha aqui para vocês verem uma passadinha básica aqui aqui está em inglês vou para aqui aqui está em inglês essa já é mais compreensível vou passar aqui rapidinho aqui e aqui são os níveis de bateria com ela desligada você aperta rapidamente ela vai aparecer o nível de bateria carregamento e o uso do power bank ok bom se você gostou do vídeo vai deixando aquele like aí compartilhe para dar mais alcance ao canal e muito obrigado por ter assistido até aqui aqui como mostrei para vocês foram duas lanterna que eu comprei essa aqui é a segunda que eu também já abri já testei e ela vem assim muito boa mesmo eu não sei a durabilidade porque comprei agora então até ver a durabilidade vamos fazer vários testes aí se for relevante fazer mais um outro vídeo eu vou fazer relacionado a durabilidade beleza? se gostou deixa seu like mais uma vez aí se inscreva no canal se não for inscrito e muito obrigado por ter assistido até aqui qualquer dúvida sugestão ou crítica deixa aí no campo de comentário beleza? valeu falou e até a próxima